Dia, olha lá o amor Todos temos na vida e todos no coração Aqueles caminhos azuis e negros São destinos ao dia Chuva, sol, tudo no mesmo dia Sabes que sabia amar, te amar Dentro de aquelas paredes és a cinderela Os sininhos que brilham Aquele toque que abre nossas mãos Apalpam, alisam arestas ao teu corpo As tintas, o batom, os brincos Aquele coar, o escurecer Onde tudo te foge e esconde na noite Ao amor